Salve, senhores, senhoras, vamos ter que ver o que aconteceu com o Bitcoin aqui, impressionante o Bitcoin desafiando aí as leis da física, hein? 41,800 bateu o Bitcoin, olhei, acordando, olhei no celular, meu Deus, o que o Bitcoin tá fazendo, caras? Então vamos dar uma olhada nisso aqui tudo, vamos acompanhar, eu estava esperando um pump do Bitcoin, inclusive para os membros do canal aqui, eu fiz o vídeo no sábado, depois que o Bitcoin fez o rompimento ali, bateu no 599,900, eu avisei, não shortem Bitcoin, não vejo sinal para shortar Bitcoin, ainda não vejo um sinal claro aqui para buscar short, eu não estou comprado mais, realizei meus longs, né? Então fiquei de fora nessa última subida aí dos 40 até os 48,00, paciência, mas vamos comentar aqui, vamos olhar o Bitcoin, Ethereum e também algumas altcoins. Tá acontecendo aqui no mercado, pessoal, aquilo que eu comento para os altcoins, os bitcoiners, né? Tá acontecendo coisa que eu avisei para vocês, avisei para os altcoins há muito tempo, você não quer ver Bitcoin subindo e a sua altcoin ficando para trás, e é exatamente o que está acontecendo aqui agora, os altcoins não sobem, não acompanham o Bitcoin, pessoal, está subindo muito forte aí aqui agora. Então vamos dar uma olhada em tudo isso em curto prazo aqui, vamos ver o que está acontecendo, é o que a gente pode esperar aqui nesse movimento, Bitcoin simplesmente desafiando todas as leis da física aqui, não tem jeito de corrigir aqui não, pessoal, beleza? Não se esqueçam, antes de mais nada, pessoal, para apoiar aqui o canal, vai aqui embaixo do videozinho aqui, aperta o botãozinho do like, que é muito importante mesmo para apoiar o canal. Não deixe de compartilhar, também se inscrever no canal se não está inscrito, ativar as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e análise aqui sobre o Bitcoin e mercado. Então vamos lá, caras, vamos olhar aqui, vamos ver os bitcoiners, o que os bitcoiners acham aqui desse movimento. Aposto que tem muita gente aí, a maioria da galera é bitcoiner mesmo, né? Entende o que é a importância desse mercado, que não está aí com a carteira cheia de altcoins, né? Porque quem está com as altcoins aqui agora, meu Deus, estava olhando hoje aqui as altcoins, simplesmente não acompanharam o Bitcoin, pessoal, tá? Várias altcoins aqui, corrigindo aí, olha só que coisa bizarra, né? Não acompanharam junto, olha que Matic e BTC, Matic simplesmente perdendo em relação ao Bitcoin aqui, né? Perdendo em relação ao Bitcoin aqui direto, tá? Então assim, isso que eu falo para vocês, pessoal, tome cuidado com as altcoins, não é o momento de você se posicionar em altcoins no mercado. Se você quiser ter 10% da sua banca em altcoins, tudo bem, mas botar a grana toda nas altcoins, querendo superar o Bitcoin, você não vai conseguir nessa fase do mercado. É isso que eu tenho que falar para vocês, é isso o tempo todo que eu tenho dito para vocês aqui, e quem me escutar, enquanto não acabar essa fase toda aí, enquanto a dominância não voltar a subir o patamar de 65%, não adianta você querer pela ganância, você vai perder tudo, você vai deixar de ganhar, você vai jogar essas tochas fora, na lata de lixo, tá bom? É isso que eu falo para vocês, pessoal, tome cuidado aí, tá? 10% no máximo em altcoins, tá bom? Não é para montar uma carteira recheada de altcoins, esperando agora o milagre não vai acontecer, tá bom? Agora é o momento do Bitcoin, bear market ainda, na minha opinião, estamos no rally de bear market, não mudei de opinião em relação a isso, você pode chamar de bull market, a pessoa subindo pode ser bull market, mas para mim é um rally de bear market, estamos buscando testar regiões de Fibonacci, dominância não bateu no patamar aí de 65% para cima. Eu só vou dizer que o bull market do Bitcoin, que o bear market, digamos, o bear market acabou, de fato, quando a dominância do Bitcoin subir lá para a casa dos 65%, aí, beleza, agora estamos encerrando aí potencialmente o nosso bear market, aí poderemos aí daqui a pouco, mesmo apesar de potencialmente termos correções ainda, podemos iniciar então um bull market para o Bitcoin, tá bom? Mas a dominância tem que voltar a subir, não adianta você ficar aí teimando com as altcoins, tá? E a dominância subiu, cara, olha só, subiu além do que eu imaginava aqui, tá? Não esperava ela passar nessa região de 68%, passou aqui agora, está retestando o topo aqui, a Bitcoin subindo mais que as altcoins, já nesse momento, mais que o Ethereum, então o dinheiro fluindo para o Bitcoin, tá? Impressionante, é isso acontecendo aqui agora, tá? O Ethereum BTC aqui agora não fez movimento que eu espero aqui, olha só, o Ethereum BTC, simplesmente não ainda, né? Ele está aqui testando aqui uma linha de tendência, podemos dizer assim, tá? Aqui agora, fazendo esse teste, um possível triângulo aqui ao Ethereum BTC, vamos ter que ver como vai ser aqui agora, tá, pessoal? Mas realmente, eu espero que o Ethereum consiga fazer isso aqui, tá? Estou, tem compras de spot Ethereum também, troquei um pouco de Bitcoin por Ethereum, apostando nisso aqui agora, tá? Então por enquanto estou um pouco decepcionado aqui com isso aqui, beleza? De qualquer forma, o Ethereum subiu de preço, o Ethereum subiu em relação ao dólar, tá? Então ganhei em dólar, mas perdi em Bitcoin, tá? Basicamente isso, estou perdendo um pouquinho em Bitcoin aqui, a relação a isso. É isso que eu falo para vocês, cara, não adianta você querer ganhar em dólar. Quer ganhar em dólar? Ah, ganhei tanto em dólar, mas quanto você ganhou Bitcoin, cara? Isso que importa. Quanto é que você ganhou de satoshi? Quantos satoshis a mais você conseguiu acumular? Você conseguiu manter seus satoshis, principalmente isso. Você conseguiu manter seus satoshis, isso que é mais importante, né? Então é isso que eu falo para vocês, pessoal. É importante você sair desse bear market com mais satoshis que você entrou. Se você conseguir fazer isso, cara, parabéns, você venceu o bear market. Esse é o objetivo que você tem que ter em mãos aí, beleza? Então, Bitcoin, nessa região aqui, eu comentei para os membros aí no final de semana, aqui nessa subidinha, tirar o CPR aqui pra rapidamente. Aqui assim, pessoal, só, comentei para os membros no final de semana que a gente teve, apesar de queda no open interest aqui, nessa subidinha que a gente fez lá para os 39.900, eu comentei para os membros, caras, não tenho sinal, eu não tenho um gatilho bom para shortar o Bitcoin nessa região aqui, tá? Então, apesar de ter feito um take profit aí nessa região dos 39.500 aqui, tá? Bom nessa região, eu não tinha gatilho para shortar o Bitcoin, por isso eu não estava shortando o Bitcoin nessa região aqui, porque o volume não foi muito alto, apesar que era do open interest, o volume não foi muito alto, a gente não teve tantas liquidações aqui nesse candle, não teve tantas compras de mercado como eu imaginava, tá? Então, por isso eu não shortei o Bitcoin, tá? Nessa região aqui. Que bom, né? Que bom, se tivesse shortado, eu tinha ficado aqui realmente uma situação complicada, tá bom? E o Bitcoin, caras, olha só, além disso, no final de semana, aqui no sábado, eu comentei para os membros que a gente teve a liquidez sancionada acima, né? A gente teve essa porrada aqui, olha só, esse aqui é o pool de ligeração da Binance, tá? Estava mais limpinho aqui, agora tem bastante coisa, mas a gente pegou a liquidez que tinha nos 39.900 ali, mais ou menos, né? E formou muito mais acima, formou bastante liquidez acima, entendeu? Por isso que eu falei para os membros, caras, não tente shortar aqui porque formou mais liquidez acima para o Bitcoin buscar, tá? E quanto continuar formando liquidez, o Bitcoin vai continuar buscando essa liquidez, caras, tá? E olha só, agora não tem tanto mais acima aqui, tá? Tem duas regiões aqui agora em cima, a gente tem os 42.000 dólares, 42.300, e a região dos 43.180, bem afastados aqui, obviamente, né? Mas realmente, aqui ficou feio, né? Aqui ficou complicado aqui, ó, não tinha como shortar o Bitcoin aqui com tanta liquidez, formou muito aqui em cima, pessoal, tá? Tinha formado muito aqui em cima, tá? Então, por isso não dá para shortar o Bitcoin, tá? Apesar dos cadores, apesar da queda do Open Entrance aqui, como a gente não teve muita queda do Open Entrance, não teve tanto volume, não teve tanta compra-mercado, tanta liquidação buscada, eu decidi não shortar o Bitcoin. E aqui, pessoal, não estou vendo nenhum gatilho muito claro aqui nessa região. Esse é o problema todo aqui. Então, não estou querendo me meter a besta aqui nessa região, tá? Não estou vendo nenhum gatilho claro aqui com grande volume, grande queda do Open Entrance para poder arriscar um short no Bitcoin, tá bom? Esse é o ponto todo. Contudo, se a gente pegar tudo aqui agora, vamos dar uma olhadinha aqui no sentimento rapidamente do Bitcoin. Vamos pegar aqui, depois eu vou ver o Open Entrance com vocês. Em termos de liquidações aqui para o Bitcoin, aqui nessa região aqui, nesse rompimento, os 39 mil e aqui e por aqui, a gente não teve tanta liquidação ainda, né? Somando tudo aqui, até que não é tão ruim, né, pessoal? Olha só, 42 e tal, tem 2 milhões de dólares, não é tão ruim assim. Aqui a gente teve algo, agora sim a gente teve 1 bilhão, né? Eu contei para os menos no final de semana. A gente tinha 500 milhões de dólares, agora a gente tem 1 bilhão, 1 bilhão e mais ou menos 300 milhões de compra-mercado. Agora está ficando interessante. Começa a ficar interessante um pouquinho, porque o Bitcoin pega essa liquidez, começa a buscar a liquidez acima, tá? Então agora sim começa a ficar interessante para poder, realmente, quero começar a realizar mais vendas, as mesmas indicadoras, deixando um pouco mais claro, tá? Contudo, a gente não teve aquele grande volume com o que era do Open Entrance que eu gostaria de ver, tá bom? Então, para mim, eu preciso ver um gatilho mais claro para shortar o Bitcoin, tá bom, pessoal? Eu não estou vendo isso aqui nesse momento, então paciência, tá? Mas realmente a gente pode ver que agora sim, mais compras de mercados, mais liquidez aqui buscada, aqui ó. Somando aqui 32, mais 15, tínhamos quase 50 milhões de dólares nos últimos 2 dias aí de liquidações de shorts, né? Somando tudo aqui praticamente, pessoal, é, já passamos na casa de 2 bilhões de compra-mercado, tá? Então realmente o Bitcoin agora buscou bastante liquidez e não estamos formando tanta liquidez aqui acima como estava antes, tá? Então está mais afastado, é mais difícil do preço subir, tá bom? Então é isso, caras, mas eu não vou arriscar tentar buscar um topo no Bitcoin aqui não, tá? Eu acho que é um pouquinho difícil de fazer isso aqui. Eu vou esperar um sinal um pouco mais interessante, tá? E para mim, o sinal interessante seria o Open Interest aqui. Olha só, o Open Interest, vamos dar uma olhadinha para o Open Interest agora. Vou pegar aqui duas horas para dar uma olhada melhor. Onde formou a zona de suporte para o Bitcoin aqui agora? Ó, a gente tem suporte para o Bitcoin de fato, cara, só suporte mesmo aqui para o Bitcoin, tá? Curto prazo aqui, região dos 40.800, tem uma certa, uma certa, um certo suporte. O que poderia ser feito aqui então, na minha opinião, o que a gente podia ver para o Bitcoin é esperar aqui um movimento que perca essa região dos 40.800, ou seja, perder os 40 mil dólares aqui, ó. E aí a gente pode fazer talvez aqui uma possível retração, um short nessa região, tá? Mas eu acho que o primeiro Bitcoin teria que perder essa região dos 40.300, na minha opinião, tá? Para poder confirmar aqui. E num repique a gente poderia tentar buscar uma operação de venda. Porque suporte de verdade no Bitcoin, cara, suporte mesmo, a gente tem suporte de verdade no Bitcoin só nos 38.300 aqui, tá? 38.400 que a gente tem realmente suporte, onde o Open Inter subiu forte aqui, tá? Então daqui até aqui, ó, até os 37.300 a gente tem suportes grandes para o Bitcoin. Antes disso a gente não tem grandes suportes, tá? Mas eu preciso ver o Bitcoin realmente mostrando um sinal aqui, uma venda, tá? Perdendo os 40.300, pra eu poder em Fibonacci aqui buscar então um possível short com stop eu vou ter onde topar, né? Vou ter onde topar aqui mais ou menos, seria stopinho aqui. Mas mesmo assim é arriscado, porque eu não tenho tanto volume aqui, tá? É um short pouco arriscado, mas pelo menos eu tenho um sinal aqui que o mercado, opa, o mercado tá fazendo um sell off aqui. Perdeu uma zona de suporte, que é o 40.300, né? Que ficou com aumento de Open Interest. E se acontecer eu posso arriscar um shortzinho aqui, tá? Mas eu não arriscaria tanto assim porque a gente não tem esse volume aqui. Então realmente o sinal pro Bitcoin aqui que eu esperava, um volume grande, com grande queda do Open Interest, muitas regrações, não veio. O Bitcoin foi subindo aos pouquinhos ali, maltratando, torturando os ursos ali. Então eu vou ter que esperar um pouco mais de cautela aqui, ver se o Bitcoin perde os 40.300, dá pra tentar arriscar uma posição vendida aqui, tá? Mas comprar nessa região, pessoal, eu não sei não, tá? Tá muito afastado aqui. Eu acho que uma possível compra poderia ser se o Bitcoin voltar pra essa região que os 48.300, tá bom? Mas eu acho que mesmo assim tá esticado, tá? Eu tenho que tomar cuidado. E a gente pegou muita liquidez, conforme eu comentei pra vocês ali, né? A gente buscou aí quase mais de 2 bilhões de dólares de compra ao mercado, mais 50 milhões de dólares de liquidação de shorts, tá bom? Aí bloco aqui dos hitmaps de liquidações, pessoal. A gente pegou uma zona toda aqui, ó, de um mês, tá? Na zona de um mês a gente tem muita liquidação buscada. Então eu comentei pros membros também que a gente tem essa liquidez nessa região até os 41.300, né? Eu não imaginava o Bitcoin até os 41.800. Então tinha essa liquidez forte até os 41.300 aqui pro Bitcoin. E aqui agora, pessoal, vou dar um zoom ali, ó. A gente tem um gapzinho aqui, ó. Tem um certo gap aqui nessa região, tá? Então não tem tanta liquidez adicionada ali. Mas eu não tenho um indicativo ali, não tenho um sinal pra poder shortar de fato o Bitcoin. Eu acho que é uma tentativa de buscar um topo que é um pouco arriscado, tá? Mas realmente a gente pegou bastante liquidez nessa região aqui dos... Nessa zona aqui dos 41.300 pra cima, tá? E não tem tanto aqui em cima. Depois só aqui a partir daqui, ó. Os 43.500 até a região dos 45.000 dólares, formando liquidez pro Bitcoin, tá, pessoal? Então realmente impressionante o Bitcoin, tá? Realmente tá bem impressionante. Olhando de um mês, ele poderia que ainda buscasse a região dos 45.000 dólares, mas obviamente podemos ter uma correção pro Bitcoin, né? Obviamente, né? Tá bem esticado aqui, pessoal, tá? Não sei se ele vai direto aqui não buscar os 45, tá? Acho bem difícil. Tá devendo uma certa correção. Beleza, vamos olhar aqui os 7 dias, porque esse aqui de um mês é mais tempo, né? 7 dias pode ter um pouco mais de clareza, que a gente pode ver aqui agora. 7 dias aqui, não tem tanto mais liquidez aqui em cima, né? Acho que não passa muito nessa zona que eu mostrei pra vocês aqui agora. A região dos 42.300, tá? Até os 43.000 e pouco. E abaixo, cara, se ele queria só lá nos 37.000, ó. 37.000 dólares aqui agora, tá bom? Então seria perder os 38.300, né? É uma zona de suporte de Open Interest, tá bom? Então realmente tá complicado aqui, tá? Tá bem difícil aqui de tomar uma decisão no Bitcoin, tá? Eu vou, realmente, não tô fazendo nada nesse momento. Assim que eu tiver uma coisa mais clara, eu vou avisar pra vocês, tá, pessoal? Mas realmente, eu acabei realizando esse long Bitcoin bem antes do que deveria. Porque é final de semana, não tava acompanhando o gráfico como eu gostaria. Se fosse durante a semana, eu poderia olhar aqui realmente os indicadores e tal. Mas realmente, fim de semana, eu tento tirar o dia pra descansar, porque o dinheiro pra mim não paga a minha saúde, tá bom? Pra quem não sabe, esse aqui é o gráfico da CME. Eita, eita, eita. Baita gap, realmente. Realmente um baita gap. Ó, pra quem não sabe, pessoal, esse aqui é o gráfico da CME. Chicago Mercantile Exchange, uma coisa assim, tá? Esse que é o nome da... Onde tem hoje em dia mais Open Interest. A gente tem mais Open Interest, inclusive, tá? E deixamos aqui realmente um baita de um gap também, ó. Esse gap ficou aqui entre os 40.500, né? Até a região dos 39.300. Quanto às ferramentas de gap, porque tem um indicador que vocês podem colocar aqui, ó. Aqui no diário, tá? No diário, tá bom? Isso aqui é uma zona de liquidez. O mercado não é eficiente enquanto ele não fechar essa zona, esse gap aqui, tá, pessoal? Então, na minha opinião, se você tá buscando short venda da Bitcoin, na minha opinião, um bom take profit seria essa região aqui, uma dos alvos que seria a região dos 39.300, tá bom? Mas não se esqueçam também das zonas de Open Interest mais abaixo que eu mostrei pra vocês. Mas realmente tem esse gap aqui que é algo importante e o Bitcoin tem que tapar esse buraco aqui em algum momento, tá bom? Então, eu estou dizendo pra você que eu tenho que shortar aqui agora, esperando fechar isso aqui, né? Sem você ter um gerenciamento de risco aí, tá? Ethereum deu uma estourada aqui nessa região dos 2.275, né? Tinha liquidez lá, conforme eu mostrei pra vocês, mas realmente, meu take profit de Ethereum foi bem antes, tá, pessoal? Realizei nos 2.150, ali, realizei. Porque, sei lá, não tava querendo ficar muito arriscando Ethereum, não. Essas altcoins, Ethereum, assim, pessoal, eu tenho receio de não realizar, tá? E o Ethereum subiu aqui com quedas no Open Interest aqui também, né? Não deixamos o volume muito forte nessa região. Temos o volume aqui. O Ethereum aqui é realmente ter paciência, né? Porque ele vai ter que perder, na minha opinião, esse volume aqui, né? Como se aparece esse volume. Mas não tem sinal pra shortar o Ethereum, não, tá? Acho que é difícil shortar o Ethereum aqui. Compras aqui, provavelmente, eu não vou querer fazer no Ethereum, não. Vou dar uma olhadinha aqui, então, no indicador de sentimento. Aqui ele começou a subir, ó, com queda no Open Interest do Ethereum, ó, tá? Então, o que significa isso aqui, pessoal? O Open Interest, ó, a partir daqui, ó, o Ethereum subiu, ó, com quedas no Open Interest, tá? Um sinal que mostra que tá perdendo força, né? Não tem tanta liquidez mais pra buscar lá em cima, não tem tanta gente tentando abrir posições. A FANIFI, tanto no Bitcoin quanto no Ethereum, estão extremamente elevadas, tá? Isso é um ponto importante. FANIFI está elevada no Bitcoin e no Ethereum. Deixa eu apagar aqui a tela pra vocês poderem ver melhor. É, realmente, aqui, a partir daqui, o Ethereum não teve tanto embalo, não tá com tanta força aqui, não, tá? Na minha opinião, o Ethereum não tem tanta força, não tá muito claro aqui pra mim, não, pessoal. A gente não tem tanto suporte também, não, tá? O Ethereum só tem suporte aqui nos 2100 dólares por unidade aqui, tá? Antes disso, a gente não vejo muito suporte pro Ethereum. É, só a partir daqui que o Ethereum vai ter um certo suporte, ó. Então, pra mim, o Ethereum, pra perder realmente, pra poder querer shortar o Ethereum de fato, assim, tem que ver perdendo esse volumezinho aqui, né? Deixa eu ver o CPR aqui do Ethereum também. Você pode ver o CPR sempre, tá, pessoal? O CPR é importante, dá uma olhadinha, o CPR do Bitcoin e o Ethereum, tá? O CPR, o Ethereum buscou... Vou botar aqui no diário pra dar uma melhora. Buscou a primeira região aqui, faltou mais duas, né? Tem o CPR mensal R3 na região dos 2500 dólares por unidade, tá? Vamos ver se tem uma certa liquidez pro Ethereum ali, mas não tá com muita força o Ethereum não, né? Vamos puxar a liquidez aqui também do Ethereum. O Ethereum parece não ter muita liquidez acima, não, aqui agora, no curto prazo. Tiveram um mês aqui. Desde mais forte que foi buscada, né? Aqui em cima a gente não tem tantos. Mas, realmente, tem uma certa liquidez aqui em cima, né? Tem essa liquidez aqui em cima. Poderia, né? Poderia, mas ele tá... Essa subidinha que ele fez aqui agora, a uma vez, foi se for com queda do Open Intras, né? Pra comprar o Ethereum aqui agora, cara... É shortar? Shortar? Não tô com vontade de shortar nada isso aqui, tá? Na minha opinião. O Ethereum tem que perder esse 2100 por unidade aqui, tá? Queria arriscar um short aqui, na minha opinião, é... 2100 que a gente tem volume e Open Intras aqui, tá? Essas regiõezinhas aqui. Passar a perder isso aqui, ó, forte, ó. Se o Ethereum fizer isso aqui, ó... Pode ser interessante fazer um short por aqui, tá? Ou antes aqui, né? Vendo por aqui, ó, tá? Eu acho que vai ser um pouquinho complicado arriscar short no Ethereum aqui. Apesar de queda no Open Intras, etc, tá? Terei que perder esse volume aqui, na minha opinião. 2100, né? Então não vou arriscar short no Ethereum, não, tá? Chicado de 4 horas, aquela coisa toda. Eu acho que tem uma zona pra fazer take profit aí, né? Vender, tá? Mas eu acho que arriscar short, na minha opinião, é sempre um pouquinho arriscado aí, né? Tem liquidez mais acima. Bom, pessoal, e tudo mais é isso. Eu vou finalizando aqui a live por hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o likezinho pra apoiar, que é muito importante. E eu volto qualquer... Dependendo da aumentação do preço, que eu volto pra vocês aí, tá? Hoje eu vou estar de perto aqui, acompanhando o mercado. E a gente se vê amanhã sem falta, às 10 horas da manhã aí, conforme o combinado, beleza? Um abraço, até mais. Boa segunda-feira. Tchau! 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 Tchau!